Para a maioria das doenças, existem medicamentos genéricos que têm a mesma composição, os mesmos efeitos e o mesmo controle de qualidade e segurança que os medicamentos de marca. A diferença é o preço, para si e para o Serviço Nacional de Saúde. Não são as marcas que garantem a eficácia dos medicamentos, o que se poupa permite um maior acesso a tratamentos inovadores para quem necessita. A opção por medicamentos mais baratos é um direito seu e um dever da farmácia. Por isso, já sabe, peças genéricos não tornam a saúde mais cara para todos. Infarmed. Boas escolhas fazem bem à saúde. Obrigado.